Olá, meu nome é Gilberto Murakami. Entrei na São Judas em fevereiro de 2019, mas minha história com a São Judas, ela começou há muito tempo, quando fui batizado na paróquia de São Judas Tadeu, no Jabaquara. Acho que não existem coincidências. Bem, minha história na Universidade de São Judas começou com as aulas de Física, Mecânica da Partícula e Lai, no primeiro semestre de 2019. Como a São Judas passava por reestruturações, fui convidado pelo então diretor da Unidade Santana, professor Denis, para ser o professor TI da Engenharia. Em 2020, fui convidado pelo professor Cleiton, diretor da Unidade, para ser o coordenador dos cursos de Engenharia, Arquitetura e Design. O desafio era enorme, pois teríamos a implantação do E2A 2.0, mas aceitei. O professor Cleiton, como grande líder que é, nos apoiou e nos apoia e nos incentiva a todo momento. A proposta do E2.0 é excelente, com as UCs e UCs duais. Tenho tanto orgulho dessa proposta, que trouxe minhas filhas a estudarem na Universidade de São Judas. Bem, agradeço a oportunidade de expor aqui minha história com a Universidade de São Judas. Obrigado. 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 Obrigado.